Opa, aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem? Mas eu ia perguntar, essa vez aqui mais um react-in de Kuroko no Basket, mano, só de lembrar eu já empolgo Vamos de episódio 41 ou episódio 16, não é mesmo, Gonzaguinha? Exato, mano, vamos continuar o jogo aí, a pantera imbatível contra o Cardano Caraca, mano, pra quem não assistiu o episódio anterior, vai tá linkado aqui, dá uma olhadinha lá E mano, a Omni falou, mano, encontrei um adversário, velho, tô doutor pra ver eles lá, mano, 100%, velho, tá ligado? Eu tô empolgadíssimo, cara, na moral mesmo Mas, ô Gonzaga, antes de nós ir, mano, eu gostaria de falar pra galerinha aqui Falar pra galerinha que a gente criou um Instagram e um Discord, né, Gonçalves? Porque toda a galera sempre conversar com a gente, ter uma comunicação maior com a gente Sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo, vídeo extra, né? Vai tá aqui embaixo o link do nosso Instagram, que é o arroba do Animes React E no comentário fixado vai ter também o link do Discord, né, Gonzaga? Exato, tem o link do Discord aí também do meu canal de lives Lembrando, hoje é o último dia, hein? A gente falou que era três dias, hoje já é o terceiro dia do Discord Então, pega e entra, que hoje é o último dia que você tem pra resgatar uma tag exclusiva Desses três primeiros dias Quem entra depois não vai ter direito delas Então, corre lá, porque até eu e o Marinho, a gente, de vez em quando, comenta com o pessoal lá E tá bem ativo o Discord, tá bem da hora, a gente fala de tudo lá Tá bem legal lá a comunidade, então, agora, você vai se sentir bem acolhido lá O pessoal conversa de tudo, de anime, de mangá, de games Então, vai dar uma entrada de like que tu vai curtir A tagzinha que o Gonçalves falou é afundadora, hein? Só os caras que entrou, que fundou, o Discord mesmo vai ter Depois que acabar esses três dias, só aqueles que entrou vai ter essa tag, hein? É hoje, né, cara? É, hoje, exato É o terceiro dia Bora lá tudo Então, bora se enrolar Só pedir aquele likezinho pra fortalecer a gente Se você não for inscrito, convidar você a se inscrever no canal Que você vai curtir o nosso conteúdo, vai curtir as suas coisas Ó, dá uma olhadinha que tu vai achar maneiro E ativar o sininho Bora lá, Gonçalves Bora lá, vou contar, hein Conta lá, eu tô louco pra ver isso aqui, véi, meu Deus Um, dois, três, vai Você tá 0,34 aí, 0,35, né? 0,36, 0,37 Ok, sincronizou Olha o bad boy aí Ah, mano, esses caras vêm ver o jogo, véi Na moral, deixaram esses caras entrar aí dentro, véi Olha o risado dele É Um sujo falando do mal lavado Ele falando dos outros, véi É piada, né, velho? É Nossa, o Kuroko já tá cansado E o maluco lá de óculos Tá metendo a pressão nele, hein, velho Vixi, já pegaram já É, os caras estão 100% Olha isso, mano Lá vai ele falar de novo, cara É Mano, vamos ser amigos Virou Yeti ainda É A Momoi aí é a Haki, né, cara? Sim Mano, eu tô com uma teoria aí, mano Vê se você concorda, velho Que a Momoi só quer namorar o Kuroko pra pegar informações, cara É isso Ah, eu tô brincando Aí é maldade, né, velho? É Ai, mancinau, né? Olha, que da hora, mano Tem que ficar ligado nos caras Não no Kuroko, tá ligado? Aham Mano, os caras estão querendo jogar em cima do Kuroko Ah, é? Vamos espremer ele, velho Olha o sorrisinho, mano Ah, esse cara aí, velho É um dos maiores faladores, velho É o Galvão Bueno, né, mano? É Ele deve ser o Galvão Bueno no Japão, cara Só que ele joga, ele não é narrador, né, velho É Ah, eu jogaria a Poker contra ele e ganharia Não ganharia nada, Gonçalves Lógico que sim Nossa Ah, é É, ele é brabo, né, mano? Ele fala muito No Poker, quem fala muito só se dá mal, velho É, isso é Tem que ser muito brabo pra ser bom no Poker falando muito É Fez de três, né? A gente não gosta dele, mas é inegável, né, mano? Ele é bom, né, velho? É, não tá me dando mal Ah Aí também o Ruga tá trolando, né, velho? É Toda hora o mesmo golpe, mano? Sim Ô, a Mom... Não, a Momoe... Não, a Momoe tá de Haki, velho Como é que ela percebe esses sinais pelo corpo do cara, velho? É, mano O Tepei aí Vamos ver se o Tepei vai fazer a boa O Tepei passa, mano Cagame Esse cara tá só a poça do suor, né, velho? Meu Deus Lá vai ele falar, mano Ai, velho Cara, se fosse o jogo real, mano Tem tempo que ele tá perdendo falando, velho É Ele não perde a oportunidade Tudo que ele faz, ele quer falar, né, mano? Tirou do Cagame, hein, velho Já era, já Já era, mano Como é que vai pegar a Pantera? Ah, vai fazer agora Perdeu ali Como é que vai pegar a Pantera na corrida, velho? O bicho é muito rápido Ah, é, mano Ah, o Hyuga tava na frente Nossa Nossa, o Cagame já chegou ali, velho O Cagame não tá mal, hein, velho Não tá mesmo? Ah Não tá mais mirada Olha isso, mano Não dá, velho Mano Eu não canso de falar, velho Uma Omni Ele é o mais rápido que uma bala, cara Ele é o verdadeiro, tá ligado? Olha essa velocidade Mano Esse movimento que ele fez, tipo, em um segundo O Cagame tem instinto animal Olha Olha a posição dele, velho Olho vermelho ali no bagulho Até ele conheceu, né, velho Ah Ixi, tu vai começar a ver a sua? Não Tá perto ainda Oito, é, oito É, os caras já tão cansando aí Ixi, mano Nossa Nossa 70, 50 Meu Deus, velho Mano, os caras fez 70 pontos Tipo, os caras estavam 51 Os caras fez Fez 5 pontos, velho Nesse tempo Quebrou o time, já? Ah, os caras tão focando tudo nele, né, velho O problema é que eu deixo os outros caras do time abertos, né, velho Esse que é o problema Mano Esse é o jogo que o Kuroko tá sendo mais esmerilhado, né, velho Ele não tá, tipo, conseguindo criar nada, velho Só que também pra ele, né, velho Ele que gosta de jogar pelo time, né, velho Ele não faz cesta, é melhor Vai deixar o time mais livre, né, cara Na teoria, é Na prática, a gente tá vendo que não, né É que também os caras O cara já cravou Meu Deus, ele tá falando de novo, velho O cara não para, né Não dá, velho Não tinha que mandar esse cara cala a boca, velho Ih, flashback Ah, o cara falando próximo ano, velho É ousado, cara É, folgadão, né, velho Ué, então já sabia já essa parada O Kuroko ainda não sabia Não Ué, mas o Ryuga não tinha contado pra eles? Ah Será que tá piorando? Tá, ele falou Tá, ele falou Tá indo mais rápido Tá piorando, velho Ixi, mano E olha a situação do Tepe O cara vai aposentar mesmo, então, velho Aposentou novo já Ah não, cara Não, na moral O Tepe vai parar de jogar mesmo, velho Que tristeza, cara Ó, até o secundário O secundário foi citado aí, mano Porra O reserva do reserva E o Kuroko ouviu tudo, né É Vai tá pesando a mente dele Ixi, olha lá Ih, até regalou os olhos, Pantera, Ana É, mano Puxou agora, hein Puxou Ó, que louco, mano Alinhou, hein, velho É lógico, mano Respeita a Serin também, né, velho Você que pensa Ó, que? Olha aí Desapareceu Sim Que isso, cara É bravo, hein, mano Tu falou que eu era mais fraco Vai tirando, hein Olha os de águia, mano O bravo, cara É o Milhawk mesmo, velho Aí, ó Novo movimento dele Olha É Copiou o Kuroko, velho Parece que a mamãe não previu tudo, não, né, velho É o cartada final, hein, velho Olha isso É o que eu tô te falando, velho E como o povo tá vendo ele Tá puxando tanta atenção pra ele, velho Tá deixando o time mais livre pra fazer os bagulhos, né, velho É Você viu É a cartada final, né, velho O cara guivou pelo time, né, velho Ih, já desesperou já O maluco dos óculos, hein Sim Boa, Rio Ó, tá pegando velocidade, hein Olha isso, cara É muito da hora, velho Na moral Sim Mano, tá parecendo no LOL Quando foca em algum de nós E o outro ficar livre pra jogar, tá ligado? É Um se sacrifica pelo time, né É, tem que ser, né, mano A união faz a força, né, velho Ih, ele tá até se perguntando já agora, né Nossa, mas o coroco tá também Tá, tá morrendo Ofegante, hein, velho É Só que, né, o pessoal falou mesmo, Gonçalves Que agora vai ficar mais pegado um pouco mais super 11, né, mano Porque ele também já tá fugindo um pouco do natural, né, mano Até antes tava mais natural, né, velho Não que eu não esteja gostando Tá muito da hora, mas é true, né Hum Olha lá o perco que eu tinha te falado, mano Os caras tão focando tanto nele Que tá dando espaço pro time ficar mais livre, velho É É, ele fez o oposto, né, mano Em vez dele ficar invisível pro inimigo Agora, tipo, ele deu o tout, tá ligado? Provocou os caras É, exato Olha, pegou o lugar do Kagami de estrela, velho Tá doido É, o tiro saiu pela culatra, né Quiseram focar tanto o Kuroko, olha aí É Vanishing Drive Aí, ó Misdirection Overflow Gostei, gostei Tá 10 ainda, hein, velho Tá É É, como os caras vão perceber, né É Vão parar de dar atenção pra ele pra focar nos outros, né, velho Aham Faz sentido Nossa, e olha ele É, ele não vai conseguir jogar o quarto round, não, desse jeito, velho É Mas não é um mata-mata Então, agora tem ele se não fosse também Comentário cirúrgico, né, velho É, lógico que eles vão fazer isso O TP tá fazendo a mesma coisa, velho É Mano, é pelo TP, cara É pelo time, velho Não Olha a cara dos malucos Mano, a momoita, tipo, o quê? Olha o TP, cara Cara, na moral Eu tô te falando, mano Esse é o TP, o TP não é o personagem favorito, cara É muito bala, mano E a Pantera Mano, olha a cara do Omni, velho Sim Gostei dessa frase do Kuroko Se preocupa com a gente pegar É, mano E, tipo, no futuro os caras podem inventar uma nova tática Mudar, mano É, então Pode acontecer tanta coisa, tá ligado Pronto, os caras tão tiltando Até ele já percebeu que a situação tá mal, hein, velho Ó Ó, não vão ganhar Bem feito, seu bobo Tem que ser Tem que se dar mal esse cara dele, velho É, tentou o último tiro É Baca, esse cara adora falar no chegamento, né, velho É, ele tem razão É o melhor em fazer coisa que as pessoas não gostam, né Vai ficar falando muita É, velho É, acertou, mas É, mas esse cara do óculos ele tá segurando bastante Também, hein, mano Depois do Omni Ele é o mais, né, cara É A gente não gosta dele, mas tem que admitir, né, velho Ah, jogar ele não joga Se ele falasse menos e jogasse mais Ele ia ser melhor ainda, né, velho Esse cara tá só o pó da Rabió Sim Nossa, só de Kuroko Mano, dá uma água pro moleque, né, velho Que dá Tem que dar uma cama pro moleque O moleque tá quase caindo já, velho Não tô falando, será que ele vai aguentar jogar o quarto tempo, velho? Acho que vai Pelo Tepe O Tepe fez o sacrifício lá na outra partida, né Ixi, mano Ixi, a perna Ih, mano Ah, não, cara Na moral, velho Ixi, só até o fim do jogo Não é possível que o Tepe só vai ir nesse jogo, né, velho Mano, eu não tô acreditando, na moral Que vai acabar o Tepe pra sempre, velho Pra sempre não, né Mas, tipo, ele vai jogar mais que o time, velho Ah, então parece drama, né, velho Clã, né, de um bagulho desses, tá ligado Eu espero que seja drama, velho Que ele continue jogando, cara Porque, na moral Não, se for drama, igual Aí é que ele não vai jogar, né, mano Verem puxando pro drama Ah, os caras tão no pique ainda, velho Nossa, olha Mano Inverteu Inverteu, Gonçalves Era o Era o Kuroko, assim, no começo, velho Cabeça baixa Nada a ver, mano Não é cabeça baixa Você não viu a risada dele, velho? Eu não vi a risada dele O cara tava rindo, então Ah, eu não vi, então Não vi, hein Olha, eu não tava ouvindo Meu Deus Deus do céu, velho Não dá, esse cara Esse cara é muito bom, velho Tô te falando Vai logo meter É É o Kuroko, uma suporte, mano Pra três, hein Mandou um teleporte pra trás, você viu? Sim Caraca, pulou o tempo, velho Close, hein Aperta, hein Ai, olha os faladores passarem mal aí O cara já falou que a série já tava acabada Já que não sei o quê Não esperaria nada pior Até agora há pouco Ele falou que isso é Ah, quando ele tá focado Ele não ouve, velho Nossa Imagina a fera que vai sair desse tempo, hein, velho Olha, olha o brilho no olhar, velho A Almini também tá sua Ah, acabou Eita, Almini, não Acabou A Almini ali Ah O Almini também já tá Tá levando ele pro limite, velho Sim, velho Não, eu falei Eu até achei que ele, mano Ali tinha invertido Ele já tava meio Meio de preto, tá ligado? Eu não tinha visto Não, mas ele tava rindo, velho Eu não tinha reparado, velho Caraca, mano Mas olha Eu tenho, mano Episódiozinho bom Como sempre, tá ligado? Muito bom mesmo Recioso pro próximo, velho Que agora vai ser o último round, mano Provavelmente vai acabar no próximo episódio, cara É, então Vai ser top, hein, velho E também, mano Eu tô muito triste pelo TP, cara Se o TP parar de jogar, velho Eu vou ficar muito triste, velho Porque, tipo Deu a entender que eles só vão jogar Essa Copa mesmo, tá ligado? É E depois é fim de carreira Aposentadoria, tá ligado? E você viu ele falando Só vai aguentar Parece que só vai aguentar Aguenta pelo menos Até o fim do jogo Se pá, ele nem joga os próximos, hein, velho Nossa, será que ele nem vai jogar os próximos jogos, velho? Nossa, se puxar pro drama aí Mano, falar drama Eu lembro o clã, né Cara, na moral Ah, mano Não quero ter que falar hip TP, velho Na moral Ele é muito bom, cara Coração de ferro, cara Como é que ele vai parar de jogar, velho? Ele é o coração de ferro, mano É Nossa, mano Mano, mas tá muito bom, né, cara Agora é só as coisas pro próximo aí, né, ôsaguinha É E vamos Vamos dar, né, mano Porque tá muito bom, velho Tem mais uma coisinha pra acrescentar? Algo assim Se não, vou finalizar por aqui Pra gente não se prolongar muito Pode finalizar Bom, então, galera Eu só queria mesmo agradecer O pessoal que tá assistindo até aqui Aos olde ativões, né Os caras ativão que tá assistindo até o final Os brabos Agradecer de coração mesmo, a galerinha Se você Acho que você já tinha deixado o like Se assistindo até aqui Mas se você não deixou Por favor, aquele likezinho Se assistiu aqui e também não foi inscrito Se inscreve no canal Que você vai curtir o nosso conteúdo E ativar o sininho também, né, Gonçalves? Bem importante Exato Mais uma vez Eu vou descer aqui Aqui embaixo na descrição Tem o link pro Discord E também tem o nosso Arroba no Instagram Que é Arroba do AnimeSpect Dá uma entrada lá Segue lá Pra você ficar sempre ligado Nas novidades do canal E poder conversar com a gente E ter agir com a gente melhor, né, Gonzaga? É Então é isso, galera Muito obrigado Que a gente tá assistindo até aqui E valeu Falou